Olá pessoal, hoje eu vou estar reformando esse sapato aqui, ele está todo descascado aqui, uma parte já saiu aqui e aqui ainda está descascado ele estava todo descolando, soltou aqui, então eu vou estar usando, olha como ficou depois de pronto, eu revesti com um pedaço de renda e coloquei os detalhezinhos aqui nas emendas peguei essa renda aqui e recortei um pedaço, já estou com a renda recortada agora eu vou raspar, tirar o resto dessa camada aqui, que está craquelado, para depois eu estar forrando vou terminar de descascar e depois volto forrando ah, e também agora eu vou apresentar o material, eu vou usar, aqui tem vários tipos de cola a cola Amazonas, cola Amazonas, cola contato da Amazonas que vocês encontram em material de construção em tubo também tem essa daqui, que é a Tecbond, cola contato também, que ela dá para colar o sapato e essa cola Amazonas em lata, que eu compro também, essas é na Casa Sapateiro essas vocês encontram também nos material de construção e alguns armarinhos também e vou usar uns pedacinhos de strass, para, para mim estar colando, para dar o acabamento e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois que eu passei a cola, eu deixei 20 minutos para dar uma secada Agora olha, não está grudando na mão Agora já dá para unir as duas partes E agora é só dar os acabamentos, colocar o strass Fazer um acabamento aqui dentro, que eu vou usar um pedacinho de viés Para fazer esse acabamento aqui dentro Olha, vou passar a cola Tchau 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 E aqui está o sapato pronto Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem um sapato que está feio Está uma parte só descascada como este Estava apenas esta parte aqui descascada Vocês podem estar customizando o sapato e deixando lindo Olha só como deu vida no sapato Ficou maravilhoso Ficou, renovou e ficou lindo Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau